Bom dia, Santo Ângelo. Sou Eduarda Teixeira Streck, primeira prenda do CTG Tropilha Criola, da cidade de São Borja, terceira região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada no dia 5 de fevereiro de 1962, tendo como primeiro patrão o Sr. Ariovaldo de Oliveira Brito, e atualmente está à frente de nossa entidade o Sr. Valmor Morgental. Dançaremos como tema de entrada a coreografia para a música Martim Fierro, de Juliano Eloy, e coreografada por Gilmar Rocha e Gabriel Paes. As danças sorteadas foram Chima Rita, Jote de Duas Damas e Cana Verde. Sobre responsabilidade técnica, de Ronald Sarturi, Gilmar Rocha e Emanuele Loureiro. Para brilhantar o palco da primeira interregional, a invernada adulta do CTG Tropilha Criola, Os Tropilhanos. Sim, bora Tropilhano! São as casas, são pertenidas, sem gal e sem graça, Seu azeite está no maris, com cheiro de paço, a tributo poderoso, construída com saqueiro, acolher a tua palavra, aceito a tudo o seu invento. Acolher a tua palavra, aceito a tudo o seu invento. Minhas ideias são contraponto, Sou a própria discordância, Para esses falos sem respeito, Aia, amiga, intolerância! A cada palavra lida, Me desperta um sincero, Então, respondo no momento, E incestilha seu pensamento. De Samão, José Hernández, Sou o próprio, Marchinho Fierro. Aqui me pongo a cantar, Aqui me pongo a cantar, Al compás de la vihuela, Que o homem que o desvêla, Uma penequista extraordinária, Como a ave solitária, Com a cantar, Se consuela. E assim nascerá o Martinho, No coração de você, Implantando as injustiças, Na sabendo o coro, Entre cintas, E a milha, 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 Tive meu pago, Ao tempo, Filhos, Земda, E mulher, Mas, Comecei a sofrer, Fui jogado, Para a fronteira, E quando, Ia voltar, Apenas, Havia, A hope, E assim, Foi pra fronteira, Para com os índios, Pelhar, Sem armas e com pousas, As promessas de um dia retornar As velenas, as zoas, as gris Dos índios, as cento escarcer Com lanças e colas ao vento Por tentar, já me agrupeu Tremiam as cartas ao vento Vendo as crinas ao vento As rejas, na mão esquerda E a lança na direita Onde a certa ribesa Pois o balançazo que perca Acerí, se hace al gancho Conocido, mar e sin fierro O poderes e seriosas Dominiente de um erro Certa vez, no bailecito E seu, o mar e nada O negro frio, o arrepio De viola dança Foi formada A cadeira do gente, o baile A vaca será teu padre Negra, linda E usa para a carona Os trancos foram feitos com Deus Os latos, o São Pedro Os negros fez o diabo A artista do inferno Sou fierro, sou fierro Um artinho, um peleador Tengo a vida castigada Dos remencação Dos remencaços, o amor Sou fierro, sou fierro Sou fierro No sentido de la trampa Sou a alma de Hernández Na defesa de uma estampa Sou a alma de Hernández Na defesa de uma estampa Sou fierro, sou fierro Filharo Aqui me ponho a cantar Tão paçura de uma estampa Que o índio que se desgarrar Nunca mais pode parar Viver é contra a ponte A tristeza onde se apola Sem jamais pedir esmola Nem carinho, nem perdão Pois abrindo o coração É que o asca se consola Música Música E a donde venho respondo Sou da pampa e do varzedo Curi criado sem medo De cobra ou de marimondo Eu sei que o mundo é redondo No céu vou arrotear sem fim Índio pobre e mesmo assim Me alimento com o meu canto Tantos são donos e tantos Ninguém é dono de mim Música 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 Simarita que eu canto Venho Música 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 Juco a plantar, eu plantei a cornavante, ninguém é juco a plantar, depois da cana madura, todos queriam chupar. Ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, depois da cana madura, todos queriam chupar. Ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, ai, ai meu bem, depois da cana madura, todos queriam chupar. Sim, bora, tropilheiro! Sou enferro, sou enferro, argentino de la tampa, sou a alma de Hernandes, a defesa de uma estampa. Sou a alma de Hernandes, a defesa de uma estampa. Tropilheiro!